Ora bem malta, jogo 1 das finais da NBA, temos aí o primeiro resultado, Boston Celtics entrou a vencer, portanto cumprem a vantagem do jogo de casa, vamos falar um bocadinho sobre esse jogo, uma coisinha mais rápida, vamos estar sempre juntos no dia a seguir, às finais, portanto voltaremos a falar na próxima segunda-feira, portanto não precisamos de nos alongar muito. Ora bem, algumas questões que nós tínhamos ficaram resolvidas, não é? Algumas questões que nós tínhamos ficaram resolvidas, ou ficaram pelo menos, percebemos algumas coisas. Haviam duas dúvidas, havia muitas, mas havia duas muito principais relacionadas com lucadores Doncites e com o Porzingis, vamos começar com o Luca Doncites, como é que Boston ia defender o Luca Doncites? Boston foi a equipa, na fase rolar toda, que menos usou os double teams e os blitz para defender o principal ball handler adversário. E portanto, tínhamos alguma dúvida sobre se eles iam manter esse sistema e essa aversão fazer blitz, mesmo sendo contra o Luca Doncites nas finais da NBA, ou se iam manter a sua identidade. Ora bem, eles mantiveram a sua identidade, mas defenderam Doncites de duas formas diferentes. Aliás, até podemos falar de três formas diferentes. Dependendo, muitas vezes, de quem estava dentro do campo. A equipa dos Celtics começou com Al Orford, vamos falar da questão do Porzingis, e portanto nesse momento, quando estava Al Orford em campo e o Luca Doncites tentava atacar o Al Orford, e esta é uma questão interessante, porque aquilo que nós fizemos de previsão na altura com o Ricardo Brito Reis, de que o Jason Tatum provavelmente ia marcar o posto adversário, seja o Gafford, seja o Derek Lively ou até o Maxi Kliba, foi exatamente isso que aconteceu. E isso fez com que Dallas, para trazer o Al Orford, neste caso o Al Orford, mas também o Porzingis, mas vamos focar para já no Al Orford, para o pick and roll com o Luca Doncites, tinham muitas vezes que chamar ou o PJ Washington ou o Derek Jones Jr. E se esses jogadores fizessem pick and roll e atacassem o sexto, iam chegar lá abaixo e ia lá estar o Jason Tatum, o Gafford ou o Derek Lively e o seu marcador. Portanto, ia estar muita gente lá debaixo, ia ser difícil ao Luca conseguir aliúpes, conseguir fazer passos para short roll, ia ser difícil. Portanto, Boston fez isso. E então, com Al Orford, os Boston defenderam maioritariamente trocando tudo. Confiando que o Al Orford, apesar dos seus 38 anos, iria-se conseguir manter perante o Luca Doncites. Houve alguns momentos em que o Doncites naturalmente explorou isso, mas na maioria das vezes o Al Orford conseguiu estar muito bem e muitas vezes até conseguiu, não é anular, mas conseguiu que os lançamentos do Doncites fossem extremamente contestados. Esse foi o ponto 1. Quando estava Porzingis em campo, aí eles já defendiam em drop, confiando que o Jalen Brown, que foi o principal defensor do Luca, ou outro qualquer, ou o Jason Tatum, ou o Drew Holiday, especialmente estes três, conseguiam ultrapassar o Screener, que normalmente não era oposto, porque já falámos disso, não é? Porzingis não estava a marcar o posto adversário, portanto, o Screener era com um jogador menos possante, o Screener era um jogador menos possante, e aí defendiam em drop. E conseguiram muito bem duas coisas. Primeiro, o Drew Holiday e o Jalen Brown navegaram bem os bloqueios, conseguiram-se manter, na maioria das vezes, na frente do Doncites, impedindo que o Doncites pudesse caminhar até à zona da linha de lance livre para jogar os seus floaters e o seu mid-range. E depois, com o Porzingis, a presença defensiva, o Porzingis é muito bom neste yo-yo de ficar ali a meio do caminho, bloqueia as costas para evitar o lob e defende o eventual floater ou mid-range, neste caso, do Doncites. O Porzingis teve ali vários lances, já vamos falar de alguns, onde ele conseguiu disruptar o ataque, só estando ali, no vai-não-vai, e gerando indefinição no Ball Lander, que neste caso, na maioria das vezes, é o Doncites. A outra forma que os Celtics utilizaram foi pequeníssimas ajudas quando o Doncites conseguia mismatches, seja para ser defendido pelo Derek White ou, quando esteve em campo, o Pritchard e o Sam Hauser. Cada vez vamos ver menos minutos deles, não tenho dúvidas. Quando o Doncites conseguia-se match-up, aí sim os Celtics mostravam algumas ajudas para tentar impedir que a coisa fosse muito fácil para o Doncites. Esta é a primeira. Já vamos falar daqui de algumas questões... de algumas questões em que a forma defensiva dos Celtics congelou o ataque dos Dallas Mavericks. A outra grande dúvida era o estado de saúde do Porzingis. Ora bem, eu fiquei com a ideia que ele está um bocadinho fora de ritmo. Houve ali, naquela fase onde ele estava a fazer tudo, que eu notei que ele estava, mãos nos joelhos, a respirar muito profundamente, portanto, cansado. Agora, o homem parecia o Will Chamberlain, não é? Dallas claramente respeita Porzingis e, portanto, tirou-lhe, na maioria das vezes, o pick-and-pop, defendeu o Porzingis trocando, portanto, quando havia pick-and-roll, vamos pôr um exemplo, se o Jason Tatum fizesse no pick-and-roll onde chamava o Porzingis para lhe fazer um screen, eles trocavam para impedir o pick-and-pop, para impedir que o Porzingis tivesse lançamentos incontestados, sem contestação, aliás, na linha 3 pontos. O problema é que o Porzingis, mid-range, post, destruiu-os. Houve dois lances, houve três, onde ele lançou com jogadores muito mais baixos, um foi o Josh Green, o outro foi o Jay Danardi e o outro foi o Luka Doncic, jogadores muito mais baixos que ele e ele lançou por cima deles, quase como se eles não estivessem ali à frente e, portanto, isso complicou. E depois, quando Dallas começou a respeitar um bocadinho mais isso e defendeu com um bocadinho mais de tentarem impedir que houvesse um switch, aí apareceu o pick-and-pop e ele marcou também. Esse foi o sentido ofensivo do Porzingis. O Porzingis desbloqueia a equipa dos Boston Celtics. O espaçamento que ele cria é absurdo. E depois, do outro lado do campo, e agora é que vem o ioiu defensivo do Porzingis, ele teve ali quatro sequências de bloco ou anular ataque, triplo, mid-range, dunk. Ele teve ali quatro sequências, ou lá, duas sequências, portanto, quatro ações, duas defensivas, duas ofensivas consecutivas, onde ele destruiu. Onde se percebeu realmente que é Porzingis que desbloqueia tudo. É ele a válvula de escape no lançamento, é ele que cria o espaçamento e depois é ele que permite a agressividade aos defensores do perímetro de Boston, porque ele depois está lá atrás. É uma espécie de Rudy Gobert um bocadinho mais móvel e um bocadinho mais flexível, digamos assim. E, portanto, eu achei que desbloqueou muito bem. Outra das grandes questões que tínhamos era se Boston ia defender o Don Cites sempre um contra um, isso e como é que reagiria o Don Cites no sentido de colocar os colegas em posições para marcar. Ora bem, Boston decidiu que não ia perder este jogo e vamos ver se será assim. Eu acredito que esta é uma ideologia que eles vão manter na série toda, pelo menos enquanto estiverem ou em vantagem ou dentro dos jogos, não é? Se estiverem a perder por 3-1, se calhar muda um bocadinho a estratégia, mas vou imaginar que no sentido de uma série equilibrada, normal, eles vão jogar assim. Eles decidiram que nós temos 4 ótimos defensores do perímetro, confiamos neles todos para defender o Don Cites e o Kyrie Irving. O Derek Jones, o PJ Washington, nos seus lançamentos exteriores, e o Lively barra Gafford nos lançamentos de alley-oops interiores, não nos vão ganhar a série. Portanto, o Don Cites terminou o jogo com uma assistência. Uma assistência. É o número mais baixo da história dele em jogos em que ele joga pelo menos 30 minutos. Na carreira, na carreira. Mais importante que essa uma assistência, é o fato de que há apenas possíveis 6 assistências. Ou seja, ele colocou os colegas em posição para marcar, apenas em 6 vezes, eles falharam 5 e marcaram 1. É também o número mais pequeno da carreira do Don Cites em jogos que ele joga pelo menos 30 minutos. E, portanto, individualmente, o Don Cites termina com números relativamente interessantes. 12 em 26, quase 50% do campo. É verdade, no lançamento de 3 pontos, a coisa não lhe correu particularmente bem. 4 em 12. 10 ressaltos. Roubos. 4 turnovers. 30 pontos. Os números são relativamente interessantes. Só que o P.J. Lançou apenas 3 vezes. O P.J. Washington lançou apenas 3 vezes. Ele lhe deu 3 pontos. Derek Jones Jr. Ah, e o P.J. Washington não marcou nenhum. Derek Jones Jr. lançou apenas 2 vezes 3 pontos. Cary Irving lançou 5 vezes 3 pontos. Josh Green lançou 1 vez apenas 3 pontos. Ou seja, o Don Cites criou muito... ...encontrar espaço com a sua visão, com a sua penetração, aquela penetração que ele gosta de fazer, lenta, a manter a defesa por trás das costas e depois chegar ali à zona da linha de lance livre e fazer um passo para trás, ou um passo para o lado e nós nem vemos onde é que a bola apareceu. Quando ele fazia esses passos, o jogador que recebia a bola estava sempre marcado. Porquê? Porque Boston não colapsava a defesa no Don Cites. E foi difícil para ele. Do outro lado... Do outro lado, Dallas colapsou a defesa toda. É verdade que os Celtics tiveram um primeiro período fora de série. Lançaram 7 em 15 da linha 3 pontos. Absolutamente absurdo. Ao final de 3 minutos eles já tinham 7 lançamentos de 3 pontos. É verdade. E provavelmente não vão ter mais primeiros períodos iguais. Só que esses lançamentos, que depois voltaram no terceiro período, quando o jogo equilibrou, já vamos falar disso, Esses lançamentos não eram em isolamento. Eram drives, do Jalen Brown e do Jason Tatum. Kicks. E quando esses kicks apareciam, a defesa estava completamente colapsada. E havia Derek White do canto. Drew Holiday do canto. Alorford, all poor's English, above the break. Portanto, lançamentos muito fáceis. Eles lançaram 16 em 42. Portanto, lançaram 42 vezes 3 pontos, os Celtics. Mais de 50% dos lançamentos foram 3 pontos. Lançaram 38% da linha 3 pontos. Eu não ficaria chocado se tivéssemos aqui um 18, 19 ou até 20 em 42. Porque houve lançamentos que foram falhados completamente sem contestação. E porquê? Porque a defesa de Dallas colapsou muito. Muito. Dallas estava com muita dificuldade em manter jogadores à frente dos penetradores. Seja o Don City, que foi muito explorado, já vamos falar disso também. Mas seja qualquer um jogador, os Celtics conseguiram penetrar com muita facilidade. E ao penetrar com muita facilidade, quando a bola saía fora, a defesa estava toda desmembrada. E depois havia ou lançamentos incontestados, ou swing-swing, e havia um lançamento incontestado. Porque a defesa começava a entrar em rotação. Senti isso muito. E estou muito curioso para ver como é que o Jason Kidd vai, com os jogadores que tem, como é que ele vai contrapor isso. Porque eu senti que o jogo veio muito fácil para Boston. Muito fácil. Quando eles se comprometiam a penetrar, o jogo era muito fácil. E, portanto, estou curioso para ver os ajustes. Don City foi finalmente muito atacado num jogo. Já tinha acontecido com os Clippers. Mas como não havia Kawhi, a coisa acabou por ficar um bocadinho cinzenta. Porque Kawhi, a parte de Paulo Jorge, tem uma boa capacidade para fazer isso. Mas não vimos isso contra o Standard, nem vimos isso contra os Minasota. Vimos isso ontem contra os Celtics. Os Celtics tiveram vários momentos em que... Ok, onde é que está o Don City? Estás a defender o Porzingis? Ok, pick and roll, troca, anda cá, vai-te-me defender. Jalen Brown, Jason Tatum, penetração muito fácil. Senti isso. Normalmente essa não é uma boa estratégia, porque o Luka, apesar de a narrativa não ser muito boa no sentido defensivo, eu vou-vos dar uns números em isolamentos do Luka Don City em play-off esta época. O Luka Don City em isolamento defensivo no perímetro, porque cada posto de bola sofre 0.7 pontos. Ou seja, menos de metade. Ótimo. Em isolamento defensivo no posto, portanto, quando o jogador adversário o leva para o posto, ainda é melhor. Don City sofre por cada posto de bola apenas 0.5 pontos. O que é muito bom. Portanto, esta estratégia de atacar o Don City incessamente para o desgastar, para lhe provocar faltas, para o irritar, para lhe tirar um bocadinho o ar, não costuma ter um bom funcionamento porque ele defende bem. E vimos isso, por exemplo, quando o Porzingis tentou duas vezes ir ao posto e ele sacou a bola. Sacou a bola, pickpocket. Meteu-lhe a mãozita. Por outro lado, vimos que Jason Tate e Midjalan Browns estiveram muito confortáveis nesse ataque. Eu não fui ver os números neste jogo em isolamento do Don City, mas deduzo que este 0.7 seja bem maior, seja, se calhar, o dobro. 1.4. Se calhar é um bocadinho menos de 1.4. Portanto, senti isso. Quero ver também como é que Jason Tate vai esconder ainda mais o Don City. De se calhar impedir as trocas com tanta facilidade. E depois houve outra coisa. Dallas, especialmente os postos, pareceram-me muito... Parecia que estavam sem amarras. Estavam muito soltos. No sentido em que, às vezes, defendiam fora do perímetro e entravam em rotação e perdiam-se. E daí vieram as faltas todas. Por exemplo, o Derek Lively, em 18 minutos, conseguiu fazer 5 faltas. Muita falta. O Maxi Kliber teve uma passagem pelo jogo muito má. E nós, o Ricardo, especialmente, tinha dito na segunda-feira que achava que isto podia ser uma série de Maxi Kliber. Eu acho que se isto for uma série de Maxi Kliber é porque os Dallas Mavericks estão em desespero e estão a tentar. E tentaram isto neste jogo, um 5-out. Portanto, 5 atiradores. O que eu acho que não vai funcionar porque o Kliber está com muita lentidão e teve muitas dificuldades, especialmente em anular penetrações. Senti isso. E depois, o momento do jogo para mim. Os Boston Celtics chegaram a uma vantagem de 29 pontos no segundo período. O jogo foi para o intervalo com 20 pontos. Ou 20 ou 19, por aí. Dallas. Entra. Dallas teve a primeira parte, especialmente no primeiro período, muito a jogar isolamento. Um contra um. Sem grande ligação no seu ataque. E isso, contra uma defesa como é Boston, causou muitas dificuldades. Depois, no segundo período, e especialmente no início da segunda parte, já vimos movimento, velocidade, pick and roll, pick and pop. Vimos coisas. E eu costumo dizer que o início do terceiro período, para a equipa da casa, quando estão com uma vantagem grande, é sempre o mais perigoso. Porquê? Porque as bancadas não estão meio vazias, as pessoas não estão um bocadinho desligadas, o ambiente que terminou a primeira parte em grande efervescência morreu um bocadinho e a equipa pode entrar um bocadinho letárgica na segunda parte. E isso aconteceu. Os lançamentos deixaram de entrar, mais isolamentos, o Jason Tatum a fazer turnovers, tudo o que não deveria acontecer. E, portanto, e temeu-se. E este é o momento que eu acho que decide o jogo. Luka Donaldson faz aquele step back, que até olha para o público e faz ali uma cara que parecia de, você já sabe o que é que vai acontecer, eu vou ganhar este jogo sozinho. oito pontos de vantagem, ou de desvantagem para Dallas. Timeout, João Mazula. Timeout, João Mazula, esse timeout traz uma nova mentalidade para os Boston Celtics. Aquilo que antes eram isolamentos e lançamentos contestados, alinha três pontos, passaram a ser drive and kicks, drive and kicks, drive and kicks, cabeça para baixo, Jalen Brown, Jason Tatum, atacar o sexto, atacar o sexto, Derek White, drive and kick, drive and kick, lançamentos muito fáceis, lançamentos incontestáveis, sem contestação, lançamentos afundanços, debaixo do sexto, e depois aparece Jalen Brown num nível tanto defensivo como ofensivo muito grande. Jalen Brown disse, não, vocês não vão recuperar este jogo, nós vamos ganhar este jogo e esta vantagem vai se manter. A seguir a essa redução para oito a zero, parcial de quatorze a zero, até ao final do terceiro período, e o jogo acaba ali. Entramos no último período com uma vantagem na casa dos vinte, ou dezoito, por aí, e o Dallas nunca mais conseguiu e depois a cinco minutos do fim abanaram a bandeira branca e foram embora para casa. Notas. Ora bem, eu acho que Dallas e quem apostou em Dallas para ganhar não deve entrar em pânico. Porquê? Para já, os Celtics marcaram cento e sete pontos. Eu acho que se Dallas conseguir manter cento e sete pontos ou cento e dez pontos, a coisa fica mais ou menos controlada. Dá para ir buscar. Se Boston chegar aos cento e vinte, aí é que Dallas já não tem as armas para ir atrás. A não ser que o Ducic faça setenta pontos. Essa é a primeira. Portanto, calma. Depois, o jogo explodiu naquele primeiro período. eu acho que Dallas tem de imaginar que ok, Boston não vai voltar a ter sete em quinze triplos num primeiro período para explodir para vinte pontos. Não vai voltar a acontecer. Portanto, se nós conseguirmos aguentar as runs dos Celtics sem ser de vinte pontos, dá para nos mantermos. Esta é a primeira. Por outro lado, acho que quem apostou em Dallas e quem acredita em Dallas tem de pensar e olhar para o que foi a facilidade com que os Celtics atacaram o sexto e dizer ok, há aqui demasiada facilidade em penetrações. E se os Boston Celtics tiverem demasiada facilidade em penetração, drive and kick é a morte contra os Celtics. Portanto, esse é o motivo de preocupação. Por outro lado, há um motivo de esperança, digamos assim, em que não haverá runs desta forma tão rápidas para decidir o jogo. Estou curioso para ver o Kyrie Irving. Eu acho que não teve nada a ver com os buos que ele ouviu. Acho que nem foi nada de especial, sinceramente. Acho que Joe Holiday secou o Kyrie Irving e depois o próprio Kyrie Irving teve ali três lançamentos de três pontos, por exemplo, completamente sem contestação onde falhou os três. Bastava que tivesse feito dois e já estávamos a falar de um jogo totalmente diferente, muito mais conseguido e se calhar a desvantagem teria sido anulada ali quando foi aos oito. Teria sido mais rapidamente anulada. De resto, estas foram algumas das notas que eu tirei. O que é que eu tenho aqui mais? Dallas tentou zona algumas vezes e quando tentou zona mamou imediatamente triples, portanto, esqueçam a zona. Ah, isto é importante. Os Dallas Mavericks que tinham cerca de dezoito, dezessete, dezoito por cento dos seus lançamentos em playoff triples do canto, lançaram apenas três triples do canto neste jogo. Três. Concretizaram apenas um. De todos os lançamentos que fizeram, apenas três foram do canto que dá uma porcentagem que dá uma porcentagem três e oitenta e quatro dá uma porcentagem na casa dos dois por cento. Três por cento. Muito pouco. Muito pouco. E porquê? Porque Boston defendeu um contra um no Cadon City. Não é um contra um, mas percebem o que eu quero dizer. Ou seja, não colapsou em no Cadon City. Portanto, esses lançamentos não existiram. Houve apenas um Alliup. Não há espaço para Alliup contra Boston. Novamente, eles não colapsam em Down City. E com o Porzingis, quanto é que mete o Porzingis? O Porzingis é impressionante. Quando vemos o Porzingis a jogar, o homem parece que tem pai de três metros, dois metros e dezoito. Quanto é que tem o Rudy Goubert? Rudy Goubert. Rudy Goubert. 2016. O Porzingis é maior que o Rudy Goubert. E o Victor Wendt-Beyama? É 21, não é? Deixa cá ver. Victor. Victor. O Wendt-Beyama. 24. 5 centímetros a mais. Ou seja, o Porzingis parece mesmo muito grande. E depois, o Rudy Goubert também o faz muito bem. Acho até que o Rudy Goubert é o melhor dos últimos 20 anos a fazer isto. O Yo-Yo. a par do Anthony Davis também faz muito bem. Mas o Porzingis também faz muito bem. E o Porzingis depois tem um salto, um vertical maior que o Rudy Goubert. Portanto, é uma arma diferente. senti isso. Depois, olhando aqui para as individualidades. Eu sei que nós olhamos para os 6 em 16 do Jason Tatum, os 6 turnovers, isso aí é o que é. Olhamos para os apenas 16 pontos do Tatum e dizemos ah, novamente, não é? Eu achei o Jason Tatum que fez um belíssimo jogo. O Jason Tatum jogou 42 minutos, Dallas ganhou por 19 pontos, por 18 pontos, o Jason Tatum teve um plus minus de 19 positivos. Eu achei que o Jason Tatum esteve. Obviamente, ele vai sempre tentar os seus lançamentos, vai sempre fazer os seus turnovers, isso aí é tipo Kobe Bryant. Mas eu sei que o Jason Tatum funcionou muito bem em duas coisas muito específicas. Primeiro, aliás, três. Primeiro, o Tatum sabia que entrando nesta série, com o tamanho de Dallas, ele ia ter que ressaltar. Cumpriu. 11 ressaltos. E depois, os ressaltos do Jason Tatum não são iguais aos ressaltos do Porzingis e do Alorford. Os ressaltos do Jason Tatum normalmente permitem explosão à equipa. Porque assim que ele ressalta, pumba, velocidade. Ele faz logo quica à bola ou leva ele à bola. Portanto, são ressaltos que normalmente dão ataques perigosos, dão fast breaks. Achei isto muito bem. E depois, outra coisa que eu gostei, ele e Jalen Brown quando meteram na cabeça que, ok, o nosso jogo é drive and kick porque eles estão a colapsar muita defesa e nós estamos a ter muita facilidade a entrar na área pintada. Achei que o Jason Tatum esteve muito bem a fazer isso. E depois, e esta é uma parte que eu gostei, a pequenos passos gostei muito de ver o Jason Tatum a servir de engodo para ações ofensivas que muitas vezes não passavam por ele, muitas vezes eram no lado oposto onde ele estava, mas era ele que ao movimentar-se aparentemente para receber a bola em mid-range fazia com que a defesa de Dallas chifasse para o seu lado e alguém poderia ter um lançamento sozinho do outro lado. Gostei muito de ver o Jason Tatum nessas ações. Acho que esteve muito bem. E depois, para mim, o Jalen Brown foi o melhor jogador. Eu sei que o Porzingis saiu do banco e o jogou muito bem, mas o Jalen Brown ele teve ali dois blocos incríveis. Teve ali uma sacada de bola ao Don Sites quando o Don Sites trazia a bola muito lentamente para o ataque e ele sacou-lhe a bola e pumba dois pontos do outro lado. Gostei muito do jogo de John Brown. Ele provou que ter ganho o MVP da final da conferência este foi perfeitamente merecido e que ele está a ascender a um nível e está a fazer uma época mesmo muito boa e se calhar poderia ter estado nas All-NBAs. São outros 500 como se costuma dizer. Gostei muito. E é isto. Estas são algumas das notas que eu tirei. A Lorford portou-se muito bem nas trocas. Gostei muito. Ah, outra coisa que eu senti só para fecharmos. Acho que Dallas eles fizeram especialmente na segunda parte e acho que podem ter encontrado ali qualquer coisa para o jogo 2 que foi Derek White estava muitas vezes escondido no P.J. Washington no sentido em que o P.J. Washington não é um jogador de isolamento podemos pôr ali o nosso defesa eu não vou dizer menos bom mas vou dizer o nosso defesa mais leve e ele fica ali mais ou menos escondido. E na segunda parte o P.J. Washington teve 3 lances especialmente no 3º período onde Bully Ball levou o Derek White para baixo do 6º carregou, carregou, carregou e marcou 2 e eu acho que houve um end 1 por ali. Portanto, gostei. Acho que pode haver ali qualquer coisa agora não marcar nenhum Derek Jones Jr P.J. Washington terem apenas 5 lançamentos tentados 3 pontos não dá e claro marcar apenas 1 em 5 ainda pior. Cari Erwin teve um mau jogo 0 em 5 então nem 3 pontos acho que ele vai estabilizar e ele estabilizando se estes 12 pontos se fossem 22 estávamos a falar de um jogo totalmente diferente não é? estou curioso estou muito curioso para ver os minutos de Josh Green 20 minutos achei um bocadinho demasiado não sei se Dante Exam não faz mais sentido nesta série já para não falar que o Josh Green na certa altura tentou afundar quase da linha de lance livre de Michael Jordan e o Porzinga abafou coisas muito boas coisas muito boas gostei muito do jogo e para fechar acho que apraz-me dizer isto deixa-me só ver o que é que se passa aqui ver o que podes entrar podes entrar o facto de Boston ter tido o facto de Boston ter tido uma fase rolar tão regular 64 vitórias e ter passeado no fundo nos play-offs porque Miami não tinha Jimmy Butler não teve que jogar contra Joel Embiid não teve que jogar contra Giannis a tanto cumpo para isso as perdem Ali Burton o facto disso tudo ter acontecido fez-nos esquecer um bocadinho que Boston ganhou 64 jogos que Boston teve um diferencial pontual que igualou os Golden State Warriors os tempos de Kevin Durant igualou os anos 90 de Michael Jordan especialmente no ano onde eles ganharam 70 jogos fez-nos esquecer isso um bocadinho e este jogo relembrou-nos que realmente eles têm 6 All-Stars que realmente eles têm uma rotação muito boa dentro da sua dentro da sua dos seus 6 tetos e que depois ainda vão buscar Sam Houser para lançar triples e Peyton Pritchard curiosamente falhou os triples todos mas é o que é isto lembrou-nos um bocadinho desta situação quero ver como é que o Luka Doncic vai gerir o facto de só ter tentado só ter colocado os colegas em 6 vezes em lançamento e depois quero ver como é se Boston vai continuar a lançar com esta profundidade da linha 3 pontos coisas muito interessantes vamos ter calma foi um jogo é verdade que o jogo nunca foi verdadeiramente competitivo com exceção daquele momento no terceiro período ah eu queria falar disso não falei portanto vamos ser um ambiente brutal este é o jogo que eu acho que é muito importante são todos mas este jogo 2 normalmente a equipa que perde o primeiro jogo vem com uma urgência diferente com ajustes Jason Kidd é um belíssimo treinador em ajustes portanto quero ver como é que ele vai reagir a isto e portanto temos aí muita coisa para muita coisa para analisar o que aí vem e o que aí vier e e certamente o jogo 2 promete ser mais equilibrado se Boston voltar a destruir Dallas aí podemos começar a olhar para se calhar uma final um bocadinho mais desequilibrada mas não não consigo acreditar que será assim agora que Boston me lembrou que realmente foram a melhor equipa da fase rolar e uma das melhores equipas estatisticamente da história da fase rolar da NBA lembrou-me aquele primeiro período aquela primeira parte e aquela final da terceira período muito muito bom muito muito bom bem vamos embora voltamos então na segunda-feira eu sei que os Lakers aparentemente mudaram de opinião e já não vão a JJ Reddick depois falamos disso na segunda quando houver mais informações de resto não há assim muito mais coisas não é? Há aí uns rumorzinhos de trocas vamos ver o que é que vai acontecer eu queria-vos só dar esta nota para vocês terem circulado no vosso calendário referente a Donovan Mitchell a nova CBA trouxe uma mudança antigamente havia um sei lá uma um acordo não falado de que podiam as equipas podiam negociar com os seus free agents e com os free mas que só poderiam depois anunciar no dia da abertura da frente por isso é que se a free agency abrisse às 6 da tarde às 6 e 1 já tínhamos para aí sete tweets de contratações NBA para limpar um bocadinho a sua imagem a partir de agora as equipas podem falar com os seus próprios free agents portanto jogadores que estejam na minha equipa que estejam a acabar contrato no dia do último jogo da final nós não sabemos se vai ser 4 se vai ser 6 se vai ser 5 se vai ser 7 mas esta é uma data importante porquê? porque no dia em que for o último jogo é muito importante ver se vem a notícia da renovação de Donovan Mitchell muito importante eu acredito que até lá os Cavs já tenham treinador se não tiverem é mais um sinal que Donovan Mitchell pode estar na porta de saída se até à free agency não tivermos notícia de renovação à abertura da free agency ou até ao draft não tivermos notícia de renovação de Donovan Mitchell podemos entrar aí num verão de rumores de troca de Donovan Mitchell esta é uma data importante quando terminar as finais estarmos atentos nos dias a seguir para ver o que é que vai acontecer com o Donovan Mitchell porque mesmo que ele renove provavelmente a informação desculpem que existe é que o Garland não vai querer continuar se o Donovan Mitchell renovar vamos ter certamente muitos rumores e obviamente o Trae Young e não sei o que é tudo mais é uma coisa isto são tudo situações para estarmos atentos ao longo dos próximos tempos mas agora vamos focar um bocadinho nas finais para já jogo 1 está feito Celtics na frente 89-107 para Boston jogo 2 é na madrugada de domingo para segunda portanto na segunda-feira no feriado vamos estar aqui também juntos e assim sucessivamente já sabem se conseguem afundar 3 mandem-nos de domingo de domingo de domingo Gives the way, gives the lead.